Rio de Janeiro, nós somos o Hateful Mother. E a gente quer convidar você para assistir o nosso show no festival Hell in Rio. É isso aí, dia 6 de novembro, vai ter um domingo, você está com várias bolas incríveis do Brasil aí. O festival rola no sábado e no domingo e vai ser lá no fevereiro do samba. Vamos colar, hein? Minha humanidade prevalece.